Bom dia rapaziada do canal para quem tá chegando aí se for novo rapaziada Hoje eu tô mostrando uma nova criação do meu canal rapaziada Rapaziada, meu sonho é um dia rapaziada, meu sonho é ficar famoso para todo mundo aí Ser reconhecido no youtube em todos os cantos aí rapaziada Quem for novo aí já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário E se inscreva no meu canal para receber vídeo novo Estamos juntos, é nóis, quem tá chegando aí, se for novo no canal Já recomenda com seus amigos aí, estamos juntos E bora para o vídeo Bom dia rapaziada, eu decidi amostrar Aqueles que ainda não é inscrito nesse canal, gente, vou deixar um link aí, ajuda o O Matheus aí Crescer o canal dele aí, vou deixar o link abaixo Você se inscreve aí no canal dele Entre lá, confere, para acompanhar os conteúdos aí do parceiro aí, Matheus aí Você vai entrar lá, se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like Certo gente, confira o vídeo aí Aqui o sininho para não perder vídeo novo, se você quer mais vídeo como esse, já acompanha meu canal de criação de pinta Olha rapaziada, eu vou cair todo tipo de conteúdo no meu canal Se você quer mais vídeo como esse, já vai se inscrevendo, deixando seu like e deixando seu comentário abaixo Olha rapaziada, é rapaziada, eu vou mostrar minha criação de pinta aqui, tem bastante pinta Olha rapaziada, vocês vão chegando aí, já vão se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário Divulgando no Facebook, o Youtube divulgando nós, o nosso canal, nós não queremos Nós queremos seguir as direitinhas da comunidade do Youtube, né? Nós queremos seguir tudo direitinho para nós monetizar o nosso canal no Youtube Mas se você está chegando aí, se for novo, já vai se inscrevendo, já vai se acompanhando no Youtube, né rapaziada? Se você está chegando aí, se for novo, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like Olha rapaziada, eu decidi rapaziada, começar esse canal do zero Porque eu quero ver esse canal que é ser, vocês me ajudarem a monetizar o meu canal, vocês já assistem o meu vídeo É, cada um resultando o outro, né rapaziada? Vocês vão se inscrevendo no meu canal, vão deixando seu like, vão deixando seu like Para manter o vídeo novo, né rapaziada? Tem bastante pinta aqui, ó